GQ pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou mapimentar, quero ver descer, até o pai cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que bate pé Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se apegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que esse para já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, toppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the beat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip ho, bring it up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog, call the pound, dog pound ho I just wanna see you go Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz E aí Ai tentado, démicа em troca de